Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje um review nos mínimos detalhes, uma análise da Bíblia de Estudo Macarto, a nova edição publicada pela editora Thomas Nelson Brasil. Nós já fizemos alguns vídeos, se eu não me engano foram dois vídeos, um com as nossas primeiras impressões, um vídeo comparativo dessa edição com a edição que era publicada pela SBB. Nós tiramos todas as dúvidas, inclusive vou deixar na descrição desse vídeo o link do vídeo comparativo que nós fizemos dessa edição com a edição da SBB. Hoje é um review específico dela. É uma Bíblia maravilhosa, uma das melhores Bíblias que nós temos no mercado. E a Thomas Nelson Brasil agora é que detém os direitos de impressão desta obra. Nós temos a tradução NVI nessa Bíblia e temos duas capas diferentes. Temos a capa luxo na cor azul e uma capa dura na cor cinza, acabamento de primeira qualidade e um conteúdo primoroso, ela que traz estudos, notas de estudo, enfim, introduções de John Macarto, pastor batista, pastor calvinista, dispensacionalista, sensacionista, mas tem grandes recursos desta que é uma das melhores Bíblias de Estudo que nós temos aí no mercado. Vou deixar na descrição do vídeo o link, caso você queira adquirir, caso você queira ter essa nova edição, vale muito a pena ter esse material sim na nossa biblioteca pessoal. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos para o vídeo! Muito bem, pessoal, aqui nós estamos com a nossa Bíblia de Estudo Macarto, a nova reimpressão e a nova edição aí agora publicada pela editora Thomas Nelson Brasil. Essa nova edição leva o texto NVI, nova versão internacional. A edição anterior, que era publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, levava o texto ao meio da revista atualizada. Bom, a Bíblia continua linda, né? A da SBB era muito linda, a da Thomas Nelson também. Olha só, o acabamento de primeira qualidade, eu comprei essa capa azul, tem a borda das páginas na cor prata. Gente, que Bíblia linda! É uma Bíblia que dá para você até levar para a igreja, viu? A igreja que eu faço parte, a Igreja Batista da Lagunha, tem utilizado o texto NVI na leitura, no culto, né? Enfim, então de vez em quando eu levo ela para o culto, tem acompanhado o culto, pregação, acompanhando o texto. Então é muito interessante sim, tá? Vamos lá, vamos para o conteúdo. Ela tem uma encadernação maravilhosa, uma capa, olha só, uma capa muito boa. Ela é costurada, né? Uma capa luxo. Tem a versão capa dura também, na cor cinza, mas essa aqui é muito melhor, tá? Ela fica mais leve. Não é uma Bíblia grossa, não é uma Bíblia pesada. Olha só, uma Bíblia muito bem feita, tá? Bom, aquela encadernação clássica, um papel diferente aqui para segurar a lombada. Então tem uma encadernação muito firme. O material da folha é uma folha muito boa, uma folha papel bíblia que a Thomas Nelson Brasil traz. Papel bíblia muito bom. A gente já mostrou aqui anteriormente, né? No começo do ano de 2023, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Então é um papel muito parecido, tá? Tem aqui a primeira folha de rosto. A ficha catalográfica, né? Dessa Bíblia, agora publicada pela Thomas Nelson Brasil. Lá nos Estados Unidos ela já era publicada pela Thomas Nelson de lá. Então aqui no Brasil ela só passou para a mesma editora que detém os direitos lá nos Estados Unidos. Tem aqui um sumário, tá? Uma tabela, o índice de tabelas, mapas e artigos que ela possui. E aqui é interessante, né? Que eles colocaram livro por livro. Isso é muito legal, porque te ajuda na hora que você quiser localizar alguma coisa, né? Enfim, inclusive tem aqui o índice das tabelas, mapas e artigos no apêndice, que tem muita coisa. E aqui tem um mapa geral dos recursos da Bíblia de Estudo Macarto. Então ela tem aqui introduções aos livros, que aqui eles chamaram de abertura dos livros, né? Tem o sumário dos livros junto à abertura dos livros ou introdução, né? Tem uma remissão para os apêndices, então nessa Bíblia nós encontramos alguns ícones que te levará lá para o apêndice. Talvez esse ícone te levará um mapa, um gráfico, porque na versão da SBB ficava tudo nas notas de estudo. Então nessa edição da Thomas Nelson Brasil eles direcionaram para o apêndice, para visualmente falando a Bíblia se concentrar lá no texto bíblico, nas páginas do texto bíblico, texto bíblico e comentários, tá bom? E aí nós temos também tabelas e diagramas junto ao texto, continua tendo algumas tabelas para te ajudar a compreender ali o texto. E nós temos mapas e tabelas nos apêndices, que são as remissões que nós vamos encontrar nos comentários. Te leva lá para o apêndice que vai trabalhar cinco temas que são divididos nesses íconezinhos aqui, ó. Temos jornadas na Bíblia, localizações geográficas, a vida em mapas e notas, planos e esquemas e cronologias, tá bom? Vou mostrar como funciona isso para vocês. Abreviaturas dos livros da Bíblia, e aí nós temos alguns estudos introdutórios, como por exemplo a natureza e o propósito da Bíblia. Então tem um estudo muito legal. Aqui tem uma nota, notas pessoais do John MacArthur, né? Como a Bíblia chegou até nós, um estudo muito importante sobre bibliologia, vamos dizer assim, né? Tem aqui um estudo muito bacana. Estudando a Palavra de Deus, e aqui ele traz um estudo sobre a importância de estudar e ler a Bíblia. Gente, vale a pena demais ler esses estudos, né? E aí nós temos aqui um quadro trazendo o progresso da revelação no Antigo Testamento. Então vai trabalhar livro por livro, os 39 livros, a data aproximada da sua redação e o autor. Isso aqui é muito legal também, esse quadro, tá? E aí nós entramos no Antigo Testamento. Ela tem introduções aos blocos de livros. Todos os blocos de livros têm uma introdução. Então tem aqui uma introdução ao Pentateuco, tá? Tem aqui um quadrinho muito legal, né? De cada livro, trazendo um pouquinho sobre os assuntos de cada livro. E aí nós chegamos na introdução aos livros. Muita gente me pergunta se o conteúdo dessas introduções é o mesmo conteúdo de um material muito conhecido que nós já apresentamos aqui no canal, que é o Manual Bíblico MacArthur, que traz introduções de Gênesis Apocalipse. Gente, o conteúdo que está aqui é o mesmo conteúdo... Você encontra esse conteúdo lá no Manual Bíblico MacArthur, mas lá está mais aprofundado, tá? Aqui ele vai trabalhar só título, autor e data, plano de fundo e cenário, termos históricos e teológicos, desafio de interpretação e o sumário. Lá traz um tanto de coisa, teologia, o caráter de Deus, enfim, tá bom? E aqui nós chegamos no texto bíblico, que é muito importante, né? Para vocês visualizarem e entenderem como funciona. Na descrição desse vídeo, eu deixei o link do vídeo comparativo que eu fiz dessa edição com a edição da SBB, tá? Eu não vou gastar tempo aqui no review, trazendo, analisando as diferenças entre uma versão e outra. Lá nesse vídeo, eu dediquei aí mais de 25 minutos para explicar essas diferenças, mas eu vou trazer à tona algumas, né? Por exemplo, essa edição da Thomas Nelson leva o texto NVI, a outra versão da SBB leva o texto Almeida atualizada, e essa edição da Thomas Nelson dividiu as notas de estudo em três colunas, e a da SBB era em duas colunas, e a organização aqui ficou melhor, tá? Gente, é uma bíblia que tem muitas notas de estudo. Então, aqui tem um primeiro direcionamento, né? Sobre o Jardim do Éden, ver página 1863, tá vendo? E aí, quando a gente vai na página 1863, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. 1863, tá aqui, ó. Até deixei marcado. A localização geográfica do Jardim do Éden, tá vendo? Então, é por isso que é importante esses ícones, porque isso aqui te leva lá, é uma referência com relação àquela parte das localizações geográficas, e deu uma desafogada aqui no conteúdo das notas, que se concentrou em trazer explicações textuais do texto. Bom, diagramação do texto bíblico. Texto bíblico em duas colunas, como vocês estão visualizando. É texto corrido, não é verso embaixo de verso. A fonte da letra é aquela fonte de leitura perfeita da Thomas Nelson, que é uma fonte que foi feita exclusivamente para a leitura. É muito boa, tá? Mas eu achei que o número do versículo ficou um pouquinho pequeno, mas isso não tira a qualidade da diagramação, tá bom? Só para você entender a dinâmica da organização da página do texto bíblico, aqui a gente tem na pontinha o nome do livro e o número do capítulo, que é uma coisa que a gente sempre coloca em destaque para vocês aqui no canal, porque eu acho que facilita muito na hora de procurar o livro, enfim, e o capítulo. A folha é bem branquinha, né? É uma folha de boa qualidade. E também a questão do texto, né? É duas cores, preto e branco, não tem nada colorido, né? Uma bíblia simples, uma diagramação mais simples. E a tradução, como eu disse para vocês, é a tradução NVI, tá bom? Então, por exemplo, às vezes nós encontramos alguns artigos juntos na nota, mas mapas, gráficos, a maioria se concentra lá no final, como eu disse para vocês. Então, quando a gente vê aqui o espaçamento da margem, um bom espaçamento, né? Muita gente pergunta para mim sobre a teologia do autor das notas, que é o João Macar, teólogo batista, pastor batista, calvinista. Ele não é pentecostal e na escatologia ele segue a linha dispensacionalista, né? É uma linha que muitos cristãos brasileiros seguem. Então, por exemplo, aqui eu chego no livro de provérbios. Todos os livros possuem introduções, tá? É uma bíblia que tem essa característica, né? Foca nas introduções. Então, aqui lamentações também, né? O número da página está na parte superior. E geralmente aqui no texto bíblico nós encontramos basicamente o texto bíblico em duas colunas, notas de estudo em três colunas. E a gente tem alguns quadros, algumas coisas aqui junto às notas de estudo, tá bom? Por exemplo, aqui em Zacarias, ó. Visões de Zacarias. A visão lá em Zacarias 1.8, depois 1.18, 2.1, né? 3.4, 4.2, 5.1, 5.6 ao 7, 6 ao 1. E tem o significado, né? Então é uma bíblia que foca em trazer explicações do texto bíblico mesmo para te auxiliar a compreender toda a mensagem por detrás de cada livro, né? Então aqui a gente chega em Malaquias. Então aqui tem um quadro muito interessante. Nomes para Deus no Antigo Testamento, né? 16 nomes. Vamos ler aqui uma nota de Malaquias. Então a gente lê... Olha como funciona a dinâmica das notas de estudo, né? Então primeiro a gente tem aqui uma introdução. Aí tem o texto. O tamanho do texto bíblico é um tamanho normal, como eu disse para vocês, mas a fonte é bem visível. Não é aquela bíblia que tem um texto apagado, né? É bem visível. As notas de estudo têm uma fonte menor. E a letra é um pouquinho mais fina, né? A fonte. Então, por exemplo, o versículo 2 do capítulo 1 de Malaquias diz assim, Eu sempre os amei, diz o Senhor. Aí tem aqui um comentário. O grande privilégio de Israel como povo amado de Deus é fortemente representado pela comparação da nação com Edom. Em resposta à afirmação do amor de Deus, o povo, olhando apenas para o que havia perdido desde o cativeiro e para quão fraca estava sua nação, expressou dúvidas sobre o amor de Deus com incredulidade, desafiando-o de modo insolente. Mesmo assim, Deus afirmou o seu amor por eles, lembrando sua escolha de aliança com Jacó e não com Esaú, pai dos Edomitas. Nesse livro de encerramento do Antigo Testamento, o amor eletivo de Deus por Israel, soberano e merecido e persistente, é corajosamente explicado, lá em Romanos 9, 13, né? Coloca a referência, pelo próprio Senhor, ilustrado por sua escolha em relação a Jacó e sua descendência, incondicional e completamente separado de qualquer consideração pelo mérito humano. Deus elegeu Jacó e seus descendentes como herdeiros de promessas, né? Então a gente tem um viés calvinista também nessa explicação, né? Já que esse texto Paulo vai citar lá em Romanos 9, tá bom? Então aqui a gente tem muitas notas, como eu disse pra vocês, é uma Bíblia que tem muita nota de estudo. Tem aqui um quadrinho sobre a vinda de Cristo, né? E aí no final de Malaquias nós temos, olha só, uma introdução ao período intertestamentário, um estudo. Tem a cronologia do período intertestamentário. E aí a gente tem o progresso da revelação do Novo Testamento. A gente teve lá no antigo, né? Então tem o livro, a data aproximada que foi escrita e o autor, tá? Então o primeiro livro provavelmente foi Tiago e o último livro realmente Apocalipse. A gente chega aqui no Novo Testamento, introdução aos Evangelhos, como eu disse pra vocês, são introduções aos blocos de livros, né? Aí vem vários estudos aqui bem legais, Ministério de Jesus, Harmonia dos Evangelhos, né? As passagens bíblicas e todas elas harmonizadas aqui com as suas respectivas referências, seguindo uma ordem cronológica. Aí a introdução a Mateus, a introdução é padrão, o sumário. E aí nós entramos no texto bíblico aqui de Mateus, olha só. Aqui as notas de estudo, duas colunas. Tem aqui um estudo, similaridades dos Evangelhos. É uma Bíblia que tem muitos recursos nas notas de estudo. Olha só, isso aqui é texto bíblico, tudo isso aqui é estudo, gente, muito legal mesmo, tá? Bom, vamos aqui em João 3, vamos aqui no Evangelho de João. O Evangelho de João tem muita nota de estudo, eu fiz a leitura, tem muita nota de estudo mesmo. Então aqui tem, por exemplo, a introdução ao livro de João. Finaliza Lucas, João. Aí em seguida nós temos texto bíblico. Isso aqui é texto bíblico, ó. Aí tem uma linha, abaixo, nota de estudo. Olha o tanto de nota de estudo que tem em João. É muita coisa mesmo, né? Vamos ler aqui uma nota de João, capítulo 1. No princípio, né, no princípio era aquele que é a palavra, ela estava com Deus e era Deus, estava com Deus no princípio. Aí tem aqui, no princípio, em contraste com o primeiro João, em que João usou uma frase similar, né, para se referir ao ponto inicial do ministério de Jesus e a pregação do Evangelho. Essa expressão tem o paralelo em Gênesis 1, 1, onde a mesma frase é usada no sentido absoluto, aludindo ao começo do universo em termos de tempo, espaço e matéria. Estava. O verbo destaca a preexistência eterna da palavra. Legal, né? Aí a palavra. E geralmente as notas de estudo, eu esqueci de comentar alguns pontos importantes dos versículos, né? Palavras em destaque de cada versículo. Então, pode ter aqui, no princípio, estava e a palavra. Estava com Deus, tá vendo? E era Deus. Eles colocam, o autor, né, colocou em negrito, e vem um comentário sobre isso. Então, aqui tem um quadro, ó. Cristo como Criador no Novo Testamento, né? Tem aqui passagens que mostram isso. Muito interessante. Então, é uma Bíblia maravilhosa, como eu disse para vocês. Tem muito conteúdo, muito estudo. Passagens cristológicas definidas. Cristo, tá aqui. Vamos ver aqui, João 3, 16, o comentário, né? O texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no centro. A missão do Filho está ligada ao amor supremo de Deus pelo mundo, da humanidade, maligno e pecador, que está em rebelião contra Ele. A palavra tanto enfatiza a intensidade e a grandeza do seu amor. O Pai ofereceu seu único Filho, amado por causa dos homens pecadores. É, não trouxe aqui uma explicação dentro da linha calvinista, mas como, né, é um texto bem complicado, mas a explicação está aqui para poder nos ajudar a compreender. Vamos aqui passar um pouquinho mais para frente. Aqui em Romanos também tem muitas notas de estudo, como eu disse para vocês. Olha a quantidade. Romanos 9, né? Vai citar Malaquias 1, 2 aqui, né? Questão da eleição, de pessoas. Olha, muita coisa que tem aqui, né? Efésios também, né? Efésios tem bastante notas de estudo. Os livros do Novo Testamento tem muitos comentários. Olha a Colossenses, a quantidade, né? De comentários. Enfim. Então é uma Bíblia que você vai ter muito conteúdo. Olha aqui 2 Timóteo. Aliás, 1 Timóteo, né? Então aqui, por exemplo, tem um comentário que vou ler mais um. Lá em 1 Timóteo 2, né? Fala que o desejo do Senhor que todos os homens sejam salvos e chegue ao conhecimento da verdade, né? Aqui, ó. Desejo que todos os homens sejam salvos. A palavra grega traduzida como desejo não é a mesma que normalmente expressa a vontade decretada de Deus, mas a vontade desejada de Deus. Há uma distinção entre o desejo de Deus e o seu propósito eterno de salvação. Aí ele vai explicar mais à frente aqui, que em seu propósito eterno ele escolheu apenas os eleitos do mundo, deixando-os, ignorou os demais, deixando-os para consequência do seu pecado, incredulidade e rejeição a Cristo. Na última análise, essas coisas de Deus são determinadas pelo seu propósito eterno e soberano e imutável, e não por seus desejos. É confuso, né? Eu, particularmente, não sigo a linha calvinista. A explicação dentro da visão calvinista da expiação ilimitada. Olha o tanto de comentários, né? Muito comentário mesmo. Ó, esse quadro aqui, os nomes de Satanás. Enfim, né? Então tem muita coisa em Hebreus também, bastante comentário. Sacerdócio Arônico vs. Sacerdócio de Cristo. Tem alguns quadros, ó, o povo fiel em Hebreus. Tiago, primeiro Pedro, olha só. Então aqui tem mais uma referência. A vida de Pedro, página 1906. Então quando você vai lá na página 1906, deixa eu abrir nela aqui, bem no finalzinho. 1903, 4, 5, a vida de Pedro. A referência aqui, ó, a vida de Pedro. Então para que esse mapa, né, não ocupasse aqui o espaço do texto, eles passaram aqui para o final. Então é muito interessante isso. Tem aqui o livro de Judas, com muitos comentários também. Apocalipse, lembrando que o autor é pré-milenista, dispensacionalista. Ele também é pré-tribulacionista. Então vai seguir dentro dessa linha o livro de Apocalipse. E aí nós encerramos aqui na página 1850, o conteúdo propriamente dito da Bíblia. E adentramos ao apêndice. Vai começar com aqueles, como eu disse para vocês, tem aqui alguns mapas. As referências desses mapas se encontram lá na Bíblia, de acordo com os ícones, como eu disse para vocês. Então a gente tem aqui jornadas da Bíblia. A gente tem localizações geográficas. Eu enumerei um por um. A vida em mapas e notas. Olha que interessante. É muita coisa, gente. Não dá para mostrar tudo. É só para vocês terem noção. Tem um estudo aqui da vida de Abraão. Vida de Jacob. Vida de Moisés. Árvore genealógica de Ruth. A família de Davi. Né? Muito legal. Tem aqui planos e esquemas. Então tem, por exemplo, o plano do tabernáculo. Tem aqui o templo de Salomão. Equipamentos do tabernáculo. Ilustrações lindas. Parábolas de Ezequiel. Olha só que legal. Muito bom, né? Tem aqui as cronologias. Cronologia do dilúvio. Do êxodo. Enfim. Né? Muita coisa mesmo. E aí, no final a gente tem aqui uma visão geral da teologia. Trabalhando cada matéria da teologia. Então tem aqui a salvação, eleição, regeneração. Claro que dentro da visão calvinista, né? E aí tem o caráter da fé genuína. E aí nós encerramos o conteúdo desta Bíblia de Estudo. Que é uma Bíblia formidável, como eu disse para vocês. Com muitos recursos. E essa aqui é a nova edição relançada e publicada pela editora Thomas Nelson Brasil. Na tradução NVI. Na descrição do vídeo tem um link, caso você queira adquirir. Espero que tenham gostado do vídeo. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.